Música Vídeo novo se iniciando, tô gononário, hoje eu tenho uma grande notícia pra dar pra vocês Como vocês viram no título do vídeo aí, vamos lançar uma, né, lancei um carro novo aí pro meu dia a dia Depois eu entro nesse mérito aí, mas eu vim aqui na Santa Fichina antes, né, meio-dia, vim trazer uns itens aqui pra gente fazer uma ação com vocês Todo game que você comprar, o adesivo é só você brotar, só você brotar que você vem pegar, não precisa comprar nada não Agora se você comprar um joguinho, mano, você vai ganhar o Alpha, né, da Power Supplementos, é uma cafeína Pô, mano, fala pra você, o bagulho é baixo, e se você comprar aí um, dois, três, quatro joguinhos, você ganha a camisa da Power aí Deixei as camisas aí E a galera veio aí, pai? Fidelizou? É, mano, gostou, mano Viu o resultado, hein, mano, da hora O engajamento, a galera participa, se interage, é da hora Tá, a hora então, rapaziada, vou deixar o Instagram, o endereço aqui, Rua Aurora, o número? É, 200, loja 103 Loja 200, foi logo no início aqui da portaria, só chego, falou, vim pelo Toguro, quero pegar adesivo Né, pô, tem um jogo novo aí, tem Resident 3, quais os lançamentos aí do Play 4? Mano, tem MK, tem o... Nossa, faróis aí Aí, ó, tá vendo? Então esses, é, alguns lançamentos aí, aqui, e aqui, ó, tô confundindo o verbo Aqui são alguns lançamentos, né, tanto do Play 4 quanto do Xbox, né Então Mortal Kombat, The Last of Us Part 2 Resident, Resident 3, The For Speed Tem uma máquina também, Play 4 Então, galera, se você precisar de game, né, de acessório, de tudo que for relacionado a Playstation 4 Eu vou deixar o endereço aqui Venha pegar seu colante também, venha pegar sua camisa E seu... Cafeína, esse seu cafeína não, e sua cafeína Nós, pai, no meio do Toguro tem um desconto aí, né Só brota, rapaziada Na loja física, então, você que tá por São Paulo, venha pegando a sua adesiva aí Eu queria comunicar pra vocês, né, que eu... Comprei um carro E... Eu não queria ter esse sentimento de vocês olharem pra mim como Pô, o cara ali tá rico Pô, o cara ali tá, sabe, gastando, torrando Eu queria que vocês olhassem pra mim com o olhar de... O sentimento de... Quebrada venceu Porque até esses dias, nos meus vídeos aí Eu era um caminhoneiro empurrando um caminhão Só que até esses dias antes, porque eu iniciei meu canal de Corolla Eu tinha 24 anos Então minha vida sempre foi correria Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos Caralho, esse carro é zica, hein, mano Até então Então eu sempre corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos Né, então desde cedo Eu iniciei meu trabalho, juntando meu dinheiro Fazendo minha correria Fazendo minhas coisas, né, mano E... E aí, pai? E aí, pai? Tá bem? E aí, tio? O que tá acontecendo aqui? Ah, mano, eu... Tipo assim... Eu não tenho ninguém pra eu compartilhar esse momento, sabe? Tipo, meu pai não liga Minha mãe tá no céu E como você compartilhou o momento seu de... Pegar um carro zero Eu te chamei aí pra você compartilhar com a gente esse sentimento aí Vai meter aí na viseira? Não, não é zero Não, não é esse aqui não, pai Calma, calma, calma É um carro aí, já usado, já Oi? Na chave Peraí, vamos ali, Júlio? Aí eu quis compartilhar com você, né, pai? Obrigado, mano Porque, tipo, não tem ninguém pra eu compartilhar Sabe? Eu pedi pro meu irmão vir aí Acho que ele tá vindo Fique feliz, pô, de estar compartilhando esse momento com você Vamos ligar o carro ali Vamos ligar o carro ali Quebrou o porquinho lá? Não, pai Quebrou o porquinho porque eu precisava de um carro do dia a dia Tipo, camaro não é um carro do dia a dia, né? E eu estava explicando pra galera Pra ela não interpretar esse vídeo Essa conquista como algo de Ó, o cara tá rico Ó, o cara tá desumilde Mas pra ser um espelho, né? Eu falei pra galera que eu iniciei meu canal Com o Corolla E a galera, às vezes, fala Pô, o cara já iniciou o canal com o Camaro Com o Corolla e tal Mas ninguém vê que eu iniciei o canal Já tinha 24 anos, sabe? Então eu já tinha uma caminhada antes daquilo Já tinha parcelado um monte de coisa Sabe? E chegar até aqui hoje Chegar numa concessionária Dá áudio, mano Que que você é louco, pai? Irmão, você roubou, você matou Você passa esse monte de alguém Pra chegar aqui? Não, não, não Então, mano É esforço seu, é merecimento seu É mérito seu Audizão, pai Você conquistou E é isso Não é uma handover lá, mas Tamo aí, né, gente? Mas o Camaro continua, né? O Camaro continua ali 102 Inclusive, tá vendendo o Camaro Tem um vídeo Vai sair um vídeo específico Ou já saiu, eu não sei Eu vendendo o Camaro, né? Você já tinha entrado numa loja assim, pai? De importado? Sem ser na handover lá? Não, a handover foi a primeira vez E você chegou lá, você ficou tipo Caralho, admirado, né? Ficou meio sem graça até Vamos dar uma olhadinha nos carros aí, pai? Quem sabe? Sonhar não... Se fosse pra você escolher um carro aqui Qual que você escolheria assim? Vamos dar uma olhadinha aí pra você Acho que o tipo handover, né? Acho que a concorrente dela é a Q3, ali, ó A Q5, né? Ah, a Q5 é de patrão, pai Aí é... A Q5 já é o nível 1, velho Quanto tá uma Q5? Pra ter o preço aqui, ó 320 mil, pai É, mais barato ainda que não Mais barato? Caraca Olha que a velha Nossa, velho Vamos ver a Q5 Quem será que o cara vai falar? Ah, esse é o concorrente da Handigo a sua? E você chegou a olhar a Q5? Olhei E aí, o que você achou? Qual que foi o principal escolho pra você pegar, Randigo? Ah, a tecnologia interna da Land Rover é maior Mais barato, né, pai? Isso aqui tem teto? É, pai Essa é a sem teto É Com teto deve... Aí deve ser o valor já... Já mais acima Vamos ver a Q3 ali vermelha, pai? O que você acha? É a Audi, né? Audi é Audi, né, mano? A Audi na estrada é... Foguete, né, mano? Eu, tipo assim, galera Eu sempre quis ter um carro com teto solar Sou da época que o estilo passava na minha frente Você é dessa época, gente? O estilo Schumacher O estilo Schumacher, mano Eu olhava aquilo e falava, mano Amarelo, vermelho Eu queria ter, sabe? Mas eu não tinha condição alguma de ter aquele carro Mas era meu sonho da época Golf, era meu sonho Tipo, eu não tinha condição de ter Não tinha... Sabe? E hoje chegar e tirar um carro Entrar num Audi, sabe? Eu vim igual vocês, falas Eu não sou filho de artista Filho de Silvio Santos Não, eu sou filho de um dornestino E de uma mineira que saiu de Minas Passou necessidade na casa dos outros Uma metalúrgica Trabalhou, se aposentou, sabe? Então minha mãe tem história simples, sabe? Graças a Deus eu nunca passei fome Nunca passei dificuldade de... Sabe? Eu sempre fui com classe média menos aí, né? E meu pai vendeu cesta básica na rua Meu pai é um nordestino que vendia rede Linguiça na rua, manja? Esses caras que batem na sua parte Estão vendendo tapete Então a história que eu tenho dentro de casa É de trabalho, sabe? De honestidade É de correr atrás, de suor Então meu pai tem uma puta história Eu queria um dia eu, né? Compartilhar com ele algumas coisas Que ele tem pra falar Pra ver que a gente veio de uma família humilde A gente veio de uma família de baratalhador Então meu pai nasceu pobre Meu pai largou tudo Até trocou a idade na época Pra vir pra São Paulo pra trabalhar Então meu pai é mais uma estatística Num nordestino que venceu Tem a quebrada, venceu E tem a história do Nordeste, venceu Então meu pai tem uma puta história, mano Sabe? Meu pai é um puta vencedor Não é pena ele não ter esse contato comigo Não ter essa história comigo Não ter essa... Sabe? Esse... Esse tato Se ele entrasse no vídeo aqui E falasse a história, mano Você acha que Toguro é motivação? Você acha que Toguro venceu? Meu pai venceu, mano Só que a gente tem essa barreira com o véio, né, mano? Mas um dia a gente vai quebrar essa barreira Não tem pai, mas tem giga, né, pai? E aí, pai? Vai ser estilo esportivo ou estilo SUV? SUV tiozão É o carro do meu dia a dia Acho que eu tava zoando muito meus carros do dia a dia, né? É bom ver carro alto Dá pra passar na boca dos buracos Você sabe que carro é, Joppa? Não imagino Vamos lá ver, né, então Eu achei que você ia pegar esportivo Qual que era o esporte da Audi? TT, né? Essas paradas Mas já tem o Camaro, né? O Camaro tá vendo aí A5 também É um carro mais humildinho aí Era o meu sonho Sempre quis ter um carro com teto Então já resume aí Acho que eu falei no vídeo anterior aí Não sei se qual vai ser o título Mas vamos lá ver lá, pai Será que tá disponível? Tô curioso pra saber, mano Vamos lá ver E aí, Giga? Os caras lá na Handvoller Te deram alguma coisa, pai? Não deram nada, né, pai? Meu canal não tem 2 milhões, não Nem um cafezinho, nada? Só deram um copo de água Só e já era Os caras tão negociando uma bag lá, mano Tô olhando lá Uma bagzinha que isso aqui Deve ser cara, essa bag, hein? Porra, senhor Dá áudio ainda, mano? Senão não leva esse blusão aqui Esse blusão também é zica, ó Já compra nada de moto Enfilar Quanto tá o blusão? Não tem nem preço Mas deve ser uns merréis aqui 669 Ah, eu vou pegar um blusão Caralho, mano Olha a chance, Giga, ó 700 pau Caralho, velho Tipo, mano Chegar na Audi X E ser tipo Os caras já olhavam Com nós Tipo Me sentia um jogador de futebol, pai Eu era pequeno Meu pai andava de Fusca De Kombi, mano Tá ligado? Levava pra escola Isso aqui era um sonho muito distante Nunca imaginar Quem tá numa concessionária Desse tipo Pra comprar um carro Era um bagulho muito surreal Muito Tipo assim Hoje você tá aqui No bagulho Podendo ter a condição De comprar Aí você olha pra trás E fala Caramba, mano E tipo O Giga Tanto eu Tivemos uma conquista De um carro, né? Que palavra você dá, Giga Pra uma pessoa que Tipo Vê o carro que eu vou comprar agora Igual ao estilo que eu via Naquela época Com o olhar de tipo Caramba, eu quero ter Qual conselho você daria Pra essa pessoa? Tenha fé em Deus Trabalhe duro E acredite em você Acredite no seu valor Não deixa ninguém te menosprezar Não deixa ninguém te diminuir E achar que seus sonhos São impossíveis Se você acreditar em você Ter fé em Deus Trabalhar certinho Você também pode Se eu conseguir Se eu procuro conseguir Você também pode A gente não é melhor que ninguém A gente apenas acreditou Em nós mesmos Uma dica que eu dou também Eu como Porra, sei lá Eu saí de um cara Que era um caminhoneiro Um cara que Era sonhador E hoje os sonhos Estão se realizando Pouco a pouco, sabe? Então o do sonho De ter um estilo com teto Chegou onde eu estou hoje Do sonho de ter uma hornete Chegou onde eu estou hoje Do sonho de ter um conversível Chegou onde eu estou hoje Então o conselho Que eu dou pra vocês Como o do guru de hoje Que está comprando um VV Na Audi Comprou um carro Sempre acredito em você Minha vida mudou Quando eu comecei A acreditar em mim O mundo não acredita em você Meu pai não acreditou em mim Meu pai bateu em mim Com o olho Tipo assim Meu pai não acreditou em mim Porque na época Estava a transição do celular Do WhatsApp Eu ficava muito no celular Editando meus vídeos Postando vídeo E ele olhava com o olhar De tipo Que ele estava no caminho errado Se eu tivesse acreditado No olhar dele Se eu tivesse acreditado No olhar Dos meus parentes Que falavam Pô, o cara só fica no celular Mas eu não ficava no celular Moscano Eu não tenho grupo no WhatsApp Eu nunca tive Eu só ficava trabalhando Eu só ficava correndo atrás Dos meus sonhos Então desde quando eu falei Mano, eu vou E eu quero E esse é o caminho Minha vida mudou Quando eu falei Pai, eu não quero voltar mais aqui Eu vou trabalhar Ele não acreditou Ele não botou fé Ele falou que eu voltava ainda E eu falei Pai Eu vou E ele Eu fui E estou aqui hoje, mano Então minha vida mudou Depois que eu conquistei Essa, sabe Essa vontade de vencer Você tem que conquistar A vontade de vencer Porque não é fácil Você aceita ser o que é Você aceita perder Você se conforma Você aceita tudo E não é assim, mano Não aceita O que você é Mude Sua vida vai mudar Quando você não aceitar Mais o que você é, mano No momento que você acreditar Nos seus sonhos Tão tamanho a negociação Acho que deu ruim, hein, pai? Deu ruim, pai E a blusa? Falaram que é uma camiseta Ou boné Porra, mano É o máximo que eles vão dar Contra a bolsinha daquela, ó Olha o valor disso Recusaram, mano Caramba, velho Recusaram a bolsinha, pai Olha a bolsinha dessa Era zica, hein Contra, tá? Deixa eu ver Segura aí, pai Falou Ou boné Ou a camiseta Vamos, mano Não importa Notebook, é isso mesmo? Tá, né Pra deixar na mala Cada pé tem 4 quilos, 5 quilos Vamos, pai De grande Ô, pai E aí Tá bem, pai? De boa? E aí Só não corre aí Tá de boa Trabalhando aí Opa Quase que eu derrubei a prateleira É, traz as naves aí, né, mano Trabalhando as naves aí Tá no guincho aí Só no trão, pai É isso aí, galera Vamos aí, pai Vamos juntos E aí, gostou do carro? Porra Da hora demais, né O que você acha? É, muito louco, velho O que você viu Minha trajetória aí? O que você acha? É, ó Tipo, todo mundo vê de fora, né De interno Qual que você acha? Exato Você que não acompanha Só foi o meu irmão Põe do lado do Giga Você é maior que ele, velho 2 metros, tio É, 3 metros de altura, tio Tem que botar um shape agora, né Você quer botar um shape? Quero Você quer? Quero Então soca aí Pra não ver seu shape Sacar aqui Sacar aqui, não é não, pai? Sacar Essa é a regra do Toguro Essa é a regra, pai No medo da Audi, pai Vai tirar a caminheta? É O Giga vai analisar seu shape aí, pô Saca, pai O que você acha? Ele criou a massa, velho Não tava assim, não E o trapézio, mano? Não tinha trapézio? Tá com o gineco? O que? Tá com o gineco? É, cinco times aqui Treinar, samar, não é? É… Tinha uma banho Desde a altura imagina Vê se ela quer bolada Vai ficar estranho Olha ali engreir Você quer, pai? O que é que eu quero? Claro, calma Não tem nada Para não controlar isso Se ganha e emagrece, dá estria, né? Olha, está saindo até uma vinha, velho! Você estava treinando lá onde você estava? Eu treino, treino faz um ano mais ou menos. Ela dessa altura aí, quando enche, assusta, velho. O que você acha, pai? Dá para botar um shape aí? Eu tenho esse bagulho muito grande aqui, parece uma escapula, tá ligado? É treinar, pai, treinar a costa. As costas fazem um triângulo em cima. Dá jeito, gente? Projeto, irmão do Toguro. Ia bugar a internet, hein, pai? Você quer, pai? Vai, quero, pô. Estou treinando, treino. Por causa da pandemia, eu treino em casa. Quantos anos você tem? Tenho 21. Qual a chance, tipo? Tem um shape no menino aí. Projeto, irmão do Toguro, é para ganhar a internet, hein? É, já entra lá no projeto da Growth aí, porque, tipo assim, pega pessoas destreinadas também, para dar oportunidade a pessoas... É, isso é determinado. Se for fazer o bagulho, eu vou fazer o bolo certo. Você vai morar na nação também? Moro, se for pra morar, só tem que ver com a... Tem que ver com a mulher aí. Acho que não vai dar, não, hein, pai? E aí, Giga, vamos ver esse carro aí? Mas esse projeto aí, galera, se vocês apoiam o Giga na Growth, cuidando, porque pega uma pessoa com menos... Tipo, a galera sempre reclama. Pô, vocês vão botar shape numa pessoa que já tem shape? É tipo o Toguro quando fez isso em 30 dias, porque eu já treinava. Então era só perder gordura. Aqui não, pai. Aqui é uma situação diferente. Pegar um virgem. Pegar um virgem realmente na... E ele é grande, mano. Tem muita coisa pra... É um caso diferente aí, né? Toparia, Giga? Bora. Você fecha mesmo? Bora, cara, é da hora, mano. Gosto com a cara de Giga. Pô, pai. É sério mesmo, você acompanha ele? Bora lá no consultório lá, que a gente já... Demorou. Você acompanha ele? Acompanha, veja os vídeos dele. Viu o da Land Rover. Curtiu o carro? Curtiu o carro? Curtiu o carro? Boa nave, velho. E aí, Giga? Dá as honras lá, cara. Caralho. E aí, pai? Bora. Vou tirar uma foto de Thumbio aqui, né, pai? Segura aí. Segura. Agradecer, né, mano, esse momento, porque... Eu faço esse sinal... Pra mim é tipo um sinal de condolência, de respeito, de... De agradecer mesmo, realmente. Chegar numa concessionária, numa importada e ser bem recebido. Acima de tudo, a galera corra. Tirar um carro, um carro desse. Vamos lá, Giga? Bora. Vamos lá, vem. Tira, dá as honras, pai. As honras aí. Pode tirar, pai. Caralho. As honras aí. Pode dar honra, hein? Honra, pai. Você... Isso aqui é fruta de mais uma bênção. Mais uma bênção, trabalho. Não tem nada fora disso. Nunca atrapalhou ninguém, mas pelo contrário, ajuda todo mundo. Eu sou testemunha disso. Então, nada mais do que você merece. Você tem mérito pra ter isso. E muito mais. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, pai. Tô curioso pra ver aqui. Caralho, pai. Vai, aprentando aqui, hein? Aprentando a monstra. Vamos. Eita, Fellas. Olha isso aí, mano. Olha esse vídeo, mano. Olha esse carro, Fellas. Se liga, mano. Se liga, mano. Curtiu? Porra, parabéns, mano. Porra, velho. Da hora, demais. Mano... Estamos juntos aí, pai. Parabéns, você merece. Segura aí, pai. É... Essa é a chave? É. Nossa. Vamos ver o painel dele, cara? Dá pra sair a luz aqui? Não. Pô, mas ele já tá ligado. Ele liga no... Aqui? Não. Ele não precisa de chave. Ele já... O senhor precisa de chave, pai. Mas ele liga no... Ó. É stop, né, Fellas? Ah, ah. E o tertão? Tertão, pai. Ah, mas ele abre, né? O meu não abre, não. O senhor não abre, não. Fala lá. Aí sim. Dá pra acender a luz aqui? Caralho. E aí, mano? Ah, é um clube de funk aí, tá bom? Olha, mano. Porra, meu dia a dia, mano. Tá de bom e de muito tamanho. Caralho pra viajar. Caralho pra bater o dia inteiro. Eu tava batendo com o Corolla... Tô com o Corolla na mente, mano. Tava batendo com o... Camaro, né? O Gol também. Então eu tava zoando tudo, né? Nos caras. Então... É... O Camaro vai ser vendido. E... É só doar, mano. Olha a Deus. E não fica essa porra aqui, né? Comforte. É aqui na tela ou aqui, será? Nem sem mexer, mano. Você acha que é o modo de... De direção? É alto, né? É automático, né? Ele vai no... Ele... Se a gente tá confuso. Isso aqui é... Econômico. Outro... Econforto. Comforto. 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 Não, a luz daqui não. Não vi? Não, não. Tô falando a luz daqui... Do pé do... Não, não, não. Dá, dá, dá. Vai, galera. Ó, o banco caramelo, pai. Ó, pronto? Pronto. E aí, Gildo? Nem parece que tá ligado o carro, mano. É, não. Nave demais, mano. E o tetão aqui, ó. O tetão? O que que é o... Esse que é o bravo, mano. Queria que o meu teto abrisse, pelo menos. Então é isso, galera. Não tem muito mais o que falar. É... Curti agora o carro. E... Vamos pra cima. Vai deixar assim dar um rolê, pai? Vou deixar assim dar um rolê. Mas primeiro você tem uma missão, pai. Ir de Camaro até... Bornetando? Bornetando, pai. E você tem outra missão, pai. Do meu lado ali pra nós curtir o carro. Fechou. Fechou? Você vai deixar o carro da Amanda Samuela sabe dirigir? É. Vamos ver, né? Paxa. Então é isso, galera, ó. Pra cima. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Mano, você é muito estranho. Deixa eu separar todo mundo olhando ali. Os caras olhando torto, mano. Não é, mano? O quê? Ele é muito estranho. Nossa, ele é gigante. Você não repara, mas o povo olha pra você como uma abominação, velho. E aí, pai? A Range Rover vai deixar um carro com você 3 dias pra sair em qualquer lugar? Não, né, pai? E aí? Você vai por aqui? A Audi chegou junto, hein? Meu canal aqui vai 2 milhões, quem sabe eu consiga. Você podia colocar um negócio de... Fala pra nós a sua proposta. A gente vai deixar um carro 3 dias, um carro elétrico? 3 dias, um carro elétrico. É um novo SUV da Audi. Um carro 100% elétrico. É uma nave. A gente vai deixar 3 dias aí pra ele, pra ele... Cadê o carro? Nos falar. Vai chegar aí pra você... Tá vindo aí? Tá vindo. Pra você aí falar uma experiência que é dirigir um carro 100% elétrico. A gente pode ir pra onde eu quiser? Com certeza. E aí, Giga? Tô nessa também. Será que a Júlia dá uma val pra nós dar um Jets? Caralho, tem o teto? Opa! Bom, você vai ver a nave. Que linda! Nem dá pra escutar o barulho e é potente, viu? É elétrico. 100% elétrico. Totalmente elétrico. Se eu soubesse, eu tinha negociado esse carro aí. Tô nem ouvindo o carro ali, ó. É. Ó o bichão vindo, ó o brabo. Ó o puro. Ó o puro, a pureza vindo, mano. Nossa, mano. Quanto vale um carro desse, mais ou menos aí? Pra mais ou menos aí? 500 mil. Ô, Giga, é pra você, pai. O carro é pra você. Caraca, mano. Nós vai ficar... É esse carro que nós vai ficar? Nossa, mano. Tá ligado. Tá ligado já? Pro retrocedor aqui. O retrocedor é 100% digital, tá? E aí, Giga? Nave espacial, mano. Nave? Isso é louco, mano. Qual a chance, tio? Eu vou querer também dar um rolê, filho. Olha, mano. Vou descer pra praia. Vamos lá ver aqueles equipamentos lá nele? Manja? Aquele equipamento que nós ia ver lá em Minas, lá? É verdade. Já dá um... Já vamos testar, já. Vamos aí. Caraca, Giga. E aí, vai mudar pro áudio, pai, futuramente? E aí, mano. A bagulher é louca, hein, mano? Caraca, filha. Olha o painel. Nossa. O nome dele é e-tron. E-tron. Caramba. Que se eu tivesse um dia, eu vi que nós tivés. Acelera aí, Fernando, Giga. Não. Deixa. Tô acelerando. Não, não tô acelerando, na real. Tem uma marcha só, esse carro. Uma marcha só? Uma marcha só. E aí, Giga? 73kg de torque. Dá uma olhadinha aqui, ó. Toda vez que sai carro, você precisa estudar o carro, tal, tal, ou não? Olha. Toda vez que tá. E aí, Fela? Você vai ficar com nós, mano. É a moral. Então, tamo junto. Fideliza aí. Deixa aquele comentário. Fala o que vocês acharam do carro. Ainda vou fazer um test-dive da Q3. Caralho, mano. Ela chegou com a bola do Kiko aqui. Nós todo humilde ali na Q3, mano. Tava mó felizão, mano. Mas ainda tô, mano. Olha isso aí. Então, vamos ver no que dá isso aí, galera. Então, nossa nova conquista. Vamos lá. Vamos dar um jets. Partiu abastecer o nosso carro, né? Ainda bem que eu sou só de marketing, né? Ainda bem. Aí eu vou aqui, pai. Tu mudou de ideia, pai? Aí você pode guardar as coisas daqui, ó. Ó, que legal, pai. Não tem motor. Só tem carregador. É igual o celular. É. Tapa na cara, pai. Ele vai ser o nosso segundo já. Vamos lá. Vou tecer pro Reusacupamento da Academia lá já. Segunda-feira. Segunda-feira, bora. Segunda-feira tô de boa. Vamos ver com a senhora do marketing aqui, né? Opa, vamos, vai. Você vai dar um bom rolê aí com esse carro. Que... O que que precisa pra trabalhar no marketing? Uma entrevista. Cara de pau. Hã? Cara de pau. Tem que ter... Tem cara de pau, tá. Vai, tem que gostar de carro um pouquinho. Vai mudar e tem que gostar de carro. Tá. O que mais, Cláudia? Assistente, assistente. Assistente. Exato. Você é solteira? Solteira também, claro. Tão aí. Boa. Essa manda no marketing, hein? Então é isso aí, partiu? E o projeto? Bora. Não é? Sabe eu dar, pai? Vou meter marcha, filho. Mete marcha, pai. Põe o dinheiro de casa, eu nem vou te seguir. Vai tirar a tua mansão? Você curtiu o carro aí. Vamos ver o Giga de Camaro, pai. Será que vai dar bom? Tem que ir pra trás, né, pai? Acho que foi tudo já, pai. Você entra aí? Olha meu sonho, Fela. É. 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 O carro com o teto. Eu nunca tive oportunidade. Corolla veio, mas não tinha teto. O Z4 veio, mas não era a ideia, sabe? Não era. E o Corolla se foi, mas... Então eu tô muito realizado, sabe? Eu me emocionei um pouco aqui. Porque eu queria que minha guerreira estivesse do lado, sabe? Minha amiga de guerra. Que a gente foi pra guerra, mano. Eu fui pra guerra, sabe? Sabe? Eu apanhava desde a escola, porque eu não era o melhor aluno. Então... Já vi a zoação desde ali. Olha o burrão lá, tal. Nunca vai ser ninguém. Eu acreditava que eu nunca ia ser ninguém, sabe? Porque... Era cômodo ir lá, tirava nota vermelha e foda-se. Eu acostumei a ser um merda. E eu olhava aquelas pessoas no terceiro ano do ensino médio com aquela oportunidade de estar na FUVEST. Eu não tinha oportunidade. Porque eu não tinha estudado. Então... A oportunidade tava lá. Só que eu não estudei. Então o erro foi meu. Erro foi meu. O erro foi meu. O culpado do meu fracasso naquela época no ensino médio fui eu. O fracasso é seu, mano. Você entendeu? Porque eu aceitei desde o ensino fundamental médio a ser um merda. E eu vi que a oportunidade das pessoas tava bem ali. E foi o que aconteceu. Pessoas passaram na USP, FUVEST Unicamp e eu fiquei lá amoscando. Todo mundo no grupo da escola. Acho que antigamente era Hotmail, sabe? E todo mundo, parabenização, pá. E eu lá fui um dos únicos que não passei. Né? Em seis meses eu fiz o cursinho. E não aceitei mais. Passei na FATEC. Faculdade Pública. 38, 36 por vaga. Minha vida mudou ali um pouquinho. Depois eu fiquei aceitando, assim, um trabalhador que ganhava pouco. Caminhoneiro e tal. Era cômodo ali. Tava tranquilo pra mim. Minha vida mudou depois que eu não aceitei mais. Oportunidades vieram depois que eu não aceitei mais que eu corri atrás dos meus sonhos. Então, muitas vezes, mano, você não tem oportunidade porque você não tá fazendo. Igual eu não fazia no ensino médio. E eu vi os outros conquistando. Tando a oportunidade mais próxima. E aí eu vi que o eu era meu. Não era do cara que conquistou. Era meu o eu. Então, esse recado vai pra você, irmão. Você é jovem. Dá tempo. Minha vida mudou com 27 anos, cara. Tô com 33 anos e eu conquistei. Batalhei. Eu apanhei muito. Você não precisa apanhar. É só você estudar, mano. Tem 15 anos, 16 anos. Não estuda, mano. Dá pra ser o cara mais descolado da escola e estudar. Você vai ser o brabo, mano. Dá pra estudar. Você só tem que estudar, irmão. Para de fazer merda aí agora na pandemia. Bora estudar, mano. Você não precisa ser o nerdão lá. Bitoladão. Não precisa ser esse retardado. Não precisa ser o nerdão. Até porque não é a intenção. Se eu soubesse que dava pra ser o descolado, o ligeirão e estudar, eu seria outra pessoa hoje, mano. O brabo, realmente. Com menos tempo. Então, Fela, seu recado que eu dou nesse vídeo, mano. Estude. Seja diferente. O estudo não é só ler, não, mano. O estudo não é só decorar, não. É a vivência. É o dia. É você sair de casa com a mente aberta. Saber que pode produzir. Em qualquer momento, em qualquer ambiente, a oportunidade está na sua frente. De ser um empreendedor. O empreendedor começa onde você consegue monetizar 5 centavos e ganhar o porcentagem em cima. Que ganha 6 centavos, você já é um empreendedor. Que ganha 10 centavos, já é um empreendedor. Então, não espere o melhor momento, o melhor custo, o melhor lucro pra você se designar empreendedor. Se nasce empreendedor. A partir do momento que você conquista uma mulher, você já é um empreendedor. A partir do momento que você viaja ali, você viajou, você conquistou algo, você já é um empreendedor. Então, esse recado vai pra você, molecada. Que acha que nunca vai ter, nunca vai ser. Você já é. É só acreditar e não aceitar mais. Tamo junto. Me fio o dedo no like aí, mano. Que nós venceu, faz. Nós venceu, tio.